Sempre houve o basquete, houve muitos anos, sempre foi assim a segunda modalidade, agora não é. O futsal agora... O futsal está forte... Isso é um bom tema. O que é que o futsal fez para ultrapassar o basquete e porquê que o basquete não vai por esse caminho também? É assim, o futsal pertence a uma federação fortíssima, a federação de futebol. E tem um trabalho de marketing e uma envolvência gigante, não é? Em termos de visibilidade, muito maior do que uma federação de basquete. Sim, tem mais dinheiro também, mais investimento. Tem mais dinheiro, mais investimento e ainda assim não tem os três grandes, não é? Existe o derby, não existe o clássico e ainda assim tem uma visibilidade enorme e obviamente que são campeões da Europa, campeões do mundo. Nós no basquete lutamos para tentar ir a um europeu. Sim, mas há uns anos o futsal também estava nesse patamar, não é? Sim, sim, sim. Mas é assim, depois também a nível mundial o basquete é outro desporto que se nivela muito mais com o futebol. Cá em Portugal não, mas a nível mundial, por exemplo, a nível europeu nós temos uma competitividade enorme. Mas se há um desporto ainda por cima que nas escolas os putos jogam, há campos de basquete em todas as escolas? Ou em todas ou na maioria delas? Sim, mas a cultura portuguesa era o que tu estavas a dizer. O campo de basquete não existe e a malta quer é jogar futebol. Sim. Enquanto tu vais aos Estados Unidos e tens campos de futebol, os campos de futebol que tens cá, nos Estados Unidos são campos de basquete, por exemplo. É uma cultura completamente diferente. Qual é que é o motivo disso acontecer? Não sei, são culturas. Tu vais, por exemplo, à Lituânia e na Lituânia ninguém liga ao futebol. O basquete é o futebol. É o desporto rei. Vais à Sérvia, o basquete é o desporto rei. Na Grécia está ela por ela. Sim. Tens casos assim. Mas, por exemplo, Espanha. Espanha, o futebol é fortíssimo. Mas o basquete está... Por exemplo, tens o Real Madrid e só tem dois desportos. Sim. Futebol e basquete. Não tem cá handball, hockey. A Barcelona tem futsal, por exemplo. O Barcelona é mais eclético. Tem futsal, tem hockey. Tem handball. handball, tem handball. Mas, por exemplo, eu vejo mais a cena das modalidades nos países do Sul, da Europa. Por exemplo, os clubes ingleses têm uma tradição enorme no futebol. Mas depois, futsal não há? Não. Basket? Tem? Tem, mas não tem expressão. É for a kit. Hockey Empatismo nem sequer existe. Ou seja, nos países do Sul é cá. Se calhar também porque temos... Mas, por acaso, até é estranho porque nós tendo... Isto são desportos de pavilhão. E se calhar até fazia mais sentido a ver no norte da Europa onde o tempo é mais... Está sempre a variar. Mas, por exemplo, tu tens... Na Grécia tens pavilhões que é incrível. Tu se visse um Panathinax Olimpiakos. Olha, nós fomos jogar agora pelo Sporting à Grécia. Última jornada da fase anterior, que já tínhamos passado em primeiro lugar. Já só fomos lá cumprir calendário. E entrámos no pavilhão. Pavilhão mediano, vá, cá para Portugal. Mediano. Já chegámos. Começámos a aquecer. E começam a entrar, tipo, grupinhos de 10, 20 gajos. Para irem para trás da tabela encostada no nosso banco. Sim. E a primeira coisa que eles fazem... Aquilo no final da bancada tinha, assim, umas janelas. A primeira coisa que eles fazem... Estavam, tipo, 5 graus lá em Atenas. Isto foi em Atenas. Os gajos o que fazem, chegam lá, assim, mais uma casa e começam a abrir as janelas. E nós, tipo, o que é que estes gajos estão a fazer, meu? Depois vêm cá para baixo e começam-nos a insultar. Logo ali. Sim. Nem bom dia, nem boa tarde. É para insultar. Nós vamos para o alinhário. Quando voltamos já está aquilo com muita gente. E um cheiro a... A erva. A erva, pá. Incrível. Nós nunca... Nós, tipo, entrámos para o aquecimento e começámos... Pá, o que é isto? Como é que isto é possível? Estavam a jogar drogado já. Mas houve malta que se sentiu mesmo... Pá, não se sentiu bem a jogar ali. Pareciaste tu naquela fotografia. Estava tudo aqui, ó. Estava estudado no nariz. E é, pá, é uma cultura completamente diferente. Sim. E tinham lá um ambiente, um clube que está, pá, aí em 7ª ou 8ª da Liga Grega. Que está a jogar contra nós. Só para veres o nível. Pá, com um ambiente incrível. É um ambiente incrível, mas depois também tens menos famílias nos jogos. Por exemplo, acho que a Grécia... Estava vendo no outro dia uma estatística dessas. A Grécia é o país onde vão menos famílias aos jogos. Onde é, tipo, quase tudo. A malta que vai ver a bola é só homens. Sim. Eu se jogasse... Não é seguro, tipo, não se sentem seguros. Eu se jogasse na Grécia, dizia à minha família para não ir ver os jogos. Pois, exato. É isso. Ele vês com um vera light na cabeça. Tudo pode acontecer ali. Em Portugal o desporto está cada vez mais familiar. Tu vês, por exemplo, em Alvalade, vês imensas a gente a ir a... Famílias irem à bola. Sim. E é fixe. Sim, sim. Não sei como é que é no basquete. Ainda ontem nós fomos jogar ontem à Luz e víamos um monte de adeptos do Sporting. Tínhamos alguns atrás da tabela, que é o espaço destinado. Mas vias muito na central alguns adeptos com camisolas do Sporting e não se passou nada de mal. Hum-hum. Hum-hum.